Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo no canal, o que a gente faz com o maior carinho para vocês, a casa de vocês, tá? Entre e fique à vontade, mas apenas peço like, deixa o like, 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 deixa o like, se inscreva também para ficar por dentro de tudo, se inscreva, ative o sininho também, ative o sininho, não se esqueça, compartilha também, sai compartilhando para gerar esse vídeo, tá bom? Ajuda a gente lá, dá aquela força, compartilha para geral, tá? Deixa seu comentário também, vai aqui embaixo agora, deixa seu comentário, deixa seu emoji, deixa um joinha, qualquer coisa, gente, mas deixa o comentário, porque isso aumenta o engajamento do vídeo, tá? Fortalece a gente, tá bom? Não se esqueça aí, vai fazer seu seguro, sou um de seguros, fala lá com o Santana, tá? Grande Santana, fala com o Santana, que ele tem o melhor preço para você, tá? Não se esqueça, só falar com ele, gente, link na descrição do vídeo, clicou no link, você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana, tá? Aproveita a promoção, gente, da BYD, que ela prorrogou o seguro grátis, tá? Pode ser até seguro grátis, mas aí você vê direitinho as condições com o Santana, tá? Muita gente está se dando bem aí, vê com ele para não ter problema, tá? Eu vejo muita gente entrando, gente, no meu WhatsApp, ainda com dúvidas a respeito do seguro, gente, já vai direto para o Santana e pior, com problemas com o seguro, né? Por isso que é um martelo na tecla aqui, porque parece loucura, mas sim, é verdade, muita gente entra lá, eu fiz o seguro, não sei aonde, não me falaram do seguro grátis, não tem seguro, cara? Vê com o Santana, vê com ele, estou dando a dica, estou dando o caminho das pedras, tá? E quem faz, gosta muito, todo mundo que faz com o Santana, fato, entra lá no meu WhatsApp, agradece, faz questão de agradecer pela atenção, pelo jeito, né, de tratamento do Santana, tá? Então não é brincadeira, gente, é fato, vai fazer seu seguro, não tem para outra, só um de seguros, fala que veio do canal, fala que veio do canal que ainda tem um super brinde, tá? Não se esqueça, gente, gente, outra coisa que você também quer ajudar o canal, vai comprar alguma coisa aqui para o nosso Dolphinini, tá? Qualquer acessório para ele, eu deixei uma lista de acessórios aqui embaixo do vídeo, tá bom? Pode olhar lá, você vai comprar pelo link, vai comprar pelo link, tá? Que você vai estar ajudando muito o canal, não se esqueça. Eu recomendo muito, gente, o carregador portátil, para você que vai comprar seu Bioed Dolphinini, você que ainda não comprou, compra agora, tá? Porque está vendendo muito, porque é muito necessário, o custo-benefício que eu deixo lá, que é o Thaisla, é sensacional, eu tenho um, tá? Eu uso e recomendo, tá bom? Você que vai comprar o seu, compra o seu carregador portátil, porque a pessoa pensa, ah, é lento, né? Gente, eu costumo dizer que o carregador portátil é o carregador mais rápido do mundo, porque é onde você está. Você pluga na hora de dormir, que você no outro dia está com a carga 100%, você nunca está vazio, está com 30%, 40%, então carrega o restante, gente. Muito importante. Eu já passei por perrengue, por isso eu estou falando para vocês, são dicas aqui valiosas, tá? Não é brincadeira, tá? Já passei por perrengue na viagem que eu fiz para Campo do Jordão, e agora com o meu portátil, já vou de novo lá, né? No final do mês agora, e aí eu falei com a pousada, poxa, prepara uma tomada para mim, ok, sem problema. Eles vão preparar uma tomada de 220, 20 amperes, pode ser qualquer tomada, tá? Mas uma 220, 20 amperes, ou melhor ainda, se for uma tomada 32 amperes, aí carrega rapidinho, a noite já vai carregar 100%, tá bom? Então é isso, recomendo muito, tá? Dá aquela força para a gente. Qualquer outro acessório, na descrição do vídeo. Gente, uma coisa muito importante também é para a galera do Rio Grande do Sul, que está precisando muito, tá? Eu deixei aqui o link na descrição do vídeo, da Ação da Cidadania, pode clicar lá, pode ajudar, que ali eu garanto. O que chegar ali, cada real que chegar ali, vai chegar para a galera do Rio Grande do Sul. Pesquisei bastante para poder falar alguma coisa aqui que realmente eu pudesse garantir, tá? Conversei com um amigo meu, meu grande irmão veriano, que trabalha com filantropia, aí ele falou, Arlen, Ação da Cidadania, pode passar para eles, que não vai ter erro, tá? O que chegar ali, vai chegar para a galera do Rio Grande do Sul, tá bom, gente? Tanta coisa, né? Eu sempre comento aqui porque, cara, eu fico assim, amargurado, né? Tanta coisa ruim que acontece no mundo, mas nem é pelo ser humano, né? Tanta coisa, assim, horrível que acontece. Pessoas fazendo tanta maldade, né? Como é que pode, né, gente? Como é que pode ter coragem, né? Mulheres, com criança. Então, é difícil, é complicado, eu sempre vejo isso. Tem coisas que a gente não pode falar aqui porque realmente é muito sério, muito grave. Nem o nome pode se falar, mas o que está acontecendo no mundo, a gente fica com nossas orações, que melhore, que resolve, que os responsáveis sejam punidos, né? Isso que a gente espera. E no Brasil, a gente, né, vamos ajudar aí a galera do Rio Grande do Sul, vamos ajudar quem precisa, né, gente? Tá bom? E é isso aí. Gente, e agora o vídeo aqui, vamos falar da bateria Blade da BYD. Será que ela é segura mesmo? Será que essa bateria é segura, essa bateria Blade? Gente, bem interessante, fica aí até o final do vídeo. No final do vídeo, vou colocar vários vídeos de testes, tá, pra vocês da bateria Blade, tá bom? E vamos ver aqui rapidinho do que se trata, né? Bem, vamos lá. Bateria Blade, nada mais é que lâminas. São lâminas, elas são feitas de lâminas. Normalmente, as baterias são células, como se fosse uma pilha, o formato cilíndrico, tá? No caso da bateria Blade, são lâminas, tá? E essas lâminas, gente, elas são muito seguras, tá? Elas podem ser perfuradas, que não vão incendiar. Então, Wally, você que tá falando que as baterias convencionais são inseguras? Elas pegam fogo? Gente, olha só, vamos lá. Eu vou deixar o espingo no giz, né? Não tem nada a ver, não tem problema nenhum você comprar uma bateria convencional, um carro com baterias convencional, tá bom? É como se inventasse hoje um combustível líquido que não pegasse fogo. É mais ou menos isso, tá? E aí, todos os carros que a gente tá vendo hoje aqui no mundo, vai parar de rodar? Não pode rodar porque anda com gasolina dentro do carro? Óbvio que não, né? Então, eu compraria sim, tá? Inclusive, eu tô até analisando, sei lá, de repente uma possível troca, porque nós temos o problema aqui da suspensão, tá? Do Dolph Mini. Se não for consertado isso, não me der a possibilidade de eu consertar, que eu posso consertar sem afetar nada o carro, eu vou pensar numa possibilidade de troca, tá, gente? E aí, eu pegaria outro carro, não sei, tô vendo ainda, tá, gente? Tem que ser bem visto, tá? Não tem nada certo. Mas tem carro, tem opções, tem o Aura GT, que utiliza uma bateria convencional, mas nem por isso eu deixaria de pegar, muito pelo contrário, tá? São carros extremamente seguros, mais uma vez, né? Porque o carro tem gasolina, que você vai entrar ali e tem o risco de pegar fogo com você ali dentro. Não. A gente pode rodar normalmente, tá? Nosso celular também, celular pronto. O celular é uma bateria convencional. Você tá com ele no bolso. E se você perfurar ele, ele pega fogo. E aí? Ele vai pegar fogo no seu bolso? Você vê celulares pegando fogo aí no bolso de todo mundo? Todo mundo, você olha na rua, 99.99% tem o celular. E aí, quantas vezes você já viu o celular explodindo do nada? Então não é assim, tá, gente? Vamos colocar os pingos nos is, tá? Mas realmente, a bateria Blade tem isso de melhor. Se você perfurar seu celular com prego, ele pega fogo. Na bateria Blade, você pode perfurar que nada acontece. E o que é, né, a bateria Blade, né, gente? Enquanto eu falo aqui pra vocês, eu vou deixar um videozinho aqui do lado, tá? Dos testes que eles fazem com ela e com a bateria convencional. Tá bom? Vamos lá. A bateria Blade, gente, é, BYD, foi projetada pra aumentar ainda mais a segurança de componente, né? Do componente. Uma vez que organiza células singulares em uma matriz. Em seguida, insere as em um pacote de baterias. Criando um espaço altamente eficiente em comparação com outras baterias de lítio, ferro e fosfato, né? LFP. Seu desenvolvimento passou por trabalhos e avaliações exaustivas. Que incluiu testes de pregos, fornalhas. A ótima notícia, gente, é que nenhum resultou em incêndio ou qualquer tipo de resposta explosiva. Na verdade, a bateria BYD atingiu uma temperatura incrivelmente baixa de 60 graus centígrados após as avaliações, né? Composta, gente, por células de lítio, ferro e fosfato LFP, a bateria Blade da BYD superou todas as expectativas no chamado teste Everest da indústria de baterias. Com perfurações de pregos, né? Isso é bem interessante, gente. É o que eu te falei agora há pouco, né? Os resultados mostraram que é muito pouco provável ou praticamente impossível essa bateria entrar de forma espontânea em combustão ou provocar uma explosão. Além disso, gente, suportou um super teste de resistência quando um caminhão de 46 toneladas passou sobre um pacote de baterias Blade alinhadas. Não houve vazamento, tá? Deformação ou fumaça. E os produtos ficaram intactos e prontos para serem utilizados novamente. A bateria Blade também passou por outras condições extremas de teste, como ser triturada, dobrada, ser também aquecida em um forno a 300 graus centígrados, sobrecarga em 260 graus centígrados, né? Nenhum deles, gente, resultou em incêndio ou explosão. Assim, a bateria atende todas as expectativas dos usuários sobre a segurança em veículos elétricos. Isso só é possível graças à alta tecnologia presente. É isso aí. Essa é a bateria Blade, né? Eu acho muito interessante, gente, o nível de tecnologia e de segurança que a BYUD emprega nessas baterias, tá? Isso aí realmente é sensacional, tá bom? Mas, mais uma vez, quanto mais segurança é melhor. Como eu falei, né? Usando como analogia. Analogia, tá, gente? É carro a combustão e carro elétrico. Mas, vamos lá, o combustível, né, a gasolina e tal, incendeia. Coloca no Google, carro a combustão que pegou fogo. Vê quanto vai aparecer. Mas não é que você não vai andar mais com carro a combustão, que vai acontecer a todo momento. Muito pelo contrário, tá? É seguro, pode andar normalmente, igual a bateria convencional, tá? Você pode andar tranquilamente com o seu carro, com bateria convencional. Como eu falei, inclusive, eu tô até pensando, talvez, na troca, numa possível troca aqui do nosso Dolph Mini, tá? Ainda tô analisando, se não vier essa solução da suspensão, que não tá legal, tá, gente? Realmente, traz insegurança. Vamos testar outros modelos, outras marcas. Primeiro, tá, vamos testar. Eu sou um comprador, eu vou testar se eu quiser e é isso aí. Se realmente me agradar, tá? Se eu achar que não agrada, a gente fica aqui com o meu dedico do Dolph Mini mesmo assim, tá bom? Mas, tá interessante aí, possíveis trocas, né? Vamos ver como vai ficar. No caso, o Hora, né? Só como exemplo, tá dando 24 vezes sem juros, né? Um carro um pouco mais caro, 150 mil, porém, muito melhor em termos de tecnologia. Tá muito legal, potência, bateria. É assistente de condução top, né? Então, o dinheiro que eu dei aqui no Dolph Mini, se fosse antes, talvez eu pegasse o Hora. Não sei, porque eu poderia dar os 100 mil, 105 mil aqui do Dolph Mini no Hora e o resto aí, 24 sem juros. Tá bem legal, tá bom? Pode pagar aí pra frente sem juros. Achei bem interessante também. É um carrão, gente. É um carrão também com bateria convencional. E aí, qual o problema? Nenhum, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Mas apenas como informação, a gente traz aqui essa informação da bateria Blade, da segurança dela, que realmente é sensacional, como vocês viram, né? Eu fui falando, fui deixando o videozinho aqui do lado pra vocês verem, tá bom? Gente, não se esqueça de deixar seu like. Deixa o like agora. Like, 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 like. Deixa o like. Se inscreva. Ative o sininho também pra ficar por dentro de tudo, não perder nada, tá? Compartilha também, compartilha aí pra mais gente ter acesso ao nosso vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça. Vai fazer seus seguros, são muito seguros. Fala com o Santana. Nem precisa titubear. Vai direto. Já tô te dando, ó. Já tô te dando o caminho das pedras. Vai pra não se arrepender, tá? Link na descrição do vídeo, aqui embaixo. Clicou no link, você vai ser direcionado pro WhatsApp do Santana. Fala que veio do canal. Fala que veio do canal, que você tem um super brinde, tá? Vai comprar qualquer acessório aqui do seu Dolph Mini, dá aquela força pro canal. Link de acessórios aqui na descrição do vídeo também, tá? Recomendo muito o carregador portátil. Você que pensa em pegar seu elétrico, já pegou, vai pegar ainda. Pega seu carregador portátil antes que acabe, tá? Porque tá vendendo muito, tá bom? Eles têm depósito aqui no Brasil, tá? Você não vai pagar impostos, nada. Já tá no Brasil. Aquele valor é o valor que você vai pagar realmente, tá? Carregador Taísla. Recomendo muito. Custo-benefício excepcional, tá? Vai te atender muito bem. Pega lá, que você não vai se arrepender, tá? Vamos lembrar também da galera do Rio Grande do Sul. Vamos ajudar. Também aqui, Ação da Cidadania. Link na descrição do vídeo também, pra você ajudar, tá bom? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui e até mais. Ação da Cidadania. 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 Ação da Cidadania.